Música E o sol que me viu nascer Terminou essa semente no escuro A terra guardou todo seu calor E a noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e a lua Pudieron ver essa flor sem ter medo Flor de la noite, dos sombras, lugar de sol Porque te encerras em sombras de tu sombrindade Música Música Vivo nessa solidão Que separa os homens do seu instinto E o sol que me viu nascer Terminou essa semente no escuro A terra guardou todo seu calor Na noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e a lua Pudieron ver essa flor sem ter medo Por que te encerras em sombras de tu sombrindade Porque te encerras em sombras de tu sombrindade Música E o sol que me viu nascer Que criou essa semente no escuro A terra guardou todo seu calor E a noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e a lua Pudieron ver essa flor sem ter medo Eu quero que você me esconde, a escutada de som, eu quero que você me esconde, eu quero que você me esconde, eu quero que você me esconde. Eu quero que você me esconde. Eu quero que você me esconde, eu quero que você me esconde, eu quero que você me esconde. Eu quero que você me esconde, eu quero que você me esconde. A grande sombra que me soltar